Tá dando tudo errado. Você tem que falar direito. Mas não sou eu, é o japonês que tá fazendo coisa errada. Desconta do trabalho dos dois agora. Caminha, eu vou te dar mais uma última chance. Uma última chance? Uma última. Última chance? Então é o seguinte, você é quem vai falar agora tudo o que essa pessoa é e aí ele vai abrir a caixa e ver se ela tá lá, tá bom? Então vamos lá. Vem aqui, atenção, eu não vou atrapalhar. Eu acho que sou eu que tô atrapalhando, então eu vou deixar você falar tudo agora dessa artista que você gosta tanto que é a Joelma, tá bom? Então, pode falar, Clarinha. Ela é loira, canta muito, tem roupas incríveis, mora no Belém do Pará, ela tem várias jogadas de cabelo, dança muito e ela é a Joelma. Muito bem. Então agora, olha pra lá. Agora você já tem todas as informações, Caminha. Isso. É com você. Vou jogar todas as suas energias aqui pra dentro dessa caixa. E no momento que eu virar essa caixa, vai estar aqui todos os seus pensamentos dentro dessa caixa, ok? É agora. Sim. Preparada? Tô. Atenção, pode virar caixa. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, Jô Célia. Vem cá. Poxa vida, não deu. Caminha já veio tantas vezes aqui. Faz o seguinte, imagina que a Joelma tá aqui bem pertinho e eu quero que você mande uma mensagem bem linda pra ela. Vai. Bem bonita. Joelma, eu queria tanto que você estivesse aqui pra ver meus sonhos sendo realizados e eu te amo. Você queria muito que ela estivesse aqui? Você queria muito cantar com ela? Você queria muito dançar com ela? Queria? Sabe que pensamento de criança é muito forte? Muito forte. Lembra que eu falei pra você que hoje ia ser o dia mais feliz da tua vida? Você lembra? Sim. Lembra que eu falei pra você que a Joelma é uma menina que lutou muito também, passou muita dificuldade, assim como você passou e conseguiu vencer? Você lembra disso? Sim. E você lembra que você contou pra mim? Que você queria ser que nem ela? Lembra? Lembro. Você pensou muito forte na Joelma quando você estava de olhinho fechado? Pensei. Então, eu vou falar pra você que existe a mágica, sim. Mas a mágica do amor é a mágica mais forte, mais linda. E quando a gente pensa mesmo em alguém com amor, como você pensou na Joelma, às vezes a gente não precisa nem de um mágico, de um ilusionista. Basta a gente ter um coração. E a sua mágica deu certo. Sua mágica deu certo. Você não pensou na Joelma? Sua mágica deu certo. Sabe por quê? Por quê? Porque a Joelma tá aqui. Mas eu não tô vendo ela. Você não tá vendo ela? Não. Então fecha os olhos. Abre os olhos. É por momentos como esse que vale a pena continuar e trabalhar duro. que tem um programa como esse, que pode fazer a felicidade de pessoas como essa menina. Tá aí a Joelma? A pessoa que você ama, a cantora que você admira, a cantora em quem você se inspira. Você acha que eu sou teu presente? Você é meu presente. E você é o meu. Sabe por quê? A gente, artista que sobe no palco, toda vez que a gente faz um trabalho, a gente não sabe se vai dar certo, se vai continuar dando certo. Entendeu? A gente pode se dedicar de corpo, alma, coração, mas a gente nunca sabe. Aí quando a gente vê, assim, uma pessoazinha dessa tão linda, com um coração tão puro, tão puro, que gosta tanto do meu trabalho, da minha pessoa, né? Que deixa vivo esse trabalho que há anos eu tô fazendo, e só deve sabe como, isso não tem dinheiro que pague. Entendeu? Então toda vez que uma criança diz que me ama, diz que gosta do meu trabalho, gente, eu agradeço muito a Deus por isso. Isso não tem nada no mundo que pague, viu? Obrigada a você, meu amor. Você gostou? Hã? Eu gostei. Posso te contar uma coisa? Pode. Tudo isso aqui, essa história, o Mário Cania, ele é um dos maiores mágicos ilusionistas do mundo. E tudo isso que a gente fez foi uma grande brincadeira pra poder trazer a Joelma pra você, porque a Joelma tá desde o começo aqui, acompanhando a sua história. Ela viu você com as minhas filhas, ela viu a tua história, como eu apareci pra você de burrinho, ela viu você cantar aqui no palco, ela viu tudo. E tudo isso que a gente fez foi só uma brincadeira, pra no final você realizar o teu sonho de conhecer a sua Joelma. Viu, meu amor? Nada disso, teletransporte, tudo isso a gente inventou. E eu quero agradecer demais a esse grande profissional, a mágica dele sempre dá certo. A mágica dele, o ilusionismo dele nunca dá errado, não. E eu quero te agradecer demais por isso, Mário. Muito obrigado pelo convite. E nem você aguentou, né? Você também, ó. Tá com tantos anos de experiência, eu tava aqui mostrando. emocionado, que nem eu. Val Marchiori, deixa eu te agradecer, meu amor. Eu que agradeço. Tô emocionada com a história. Foi emocionante. Tudo isso aqui foi uma brincadeira. A Val tava participando da brincadeira. O Bruninho tava participando da brincadeira. E o Mário Caminha, eu quero agradecer a vocês. Obrigado pela participação de coração. Viu, Val? Receba um carinho da nossa plateia. Val Marchiori, Mário Caminha e essa equipe fantástica. Como é conhecer a mulher que você, desde nenê, queria conhecer? Como é que é? Como é que é? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Como é que você se sente de ver o teu sonho virar realidade? Eu me sinto que isso vai continuar por muitos anos. Que você nunca vai esquecer desse dia? Nunca. Ela é bonita, pessoalmente? Muito. É? Então agora, pra realização do sonho da Clarinha ser completa, só falta fazer uma coisa. Agora, você falou que você tinha o sonho de dançar e cantar com a Joelma. Sim. É verdade? É. Ô, Jô, você viu esse sonho que ela tem. Será que você pode me ajudar a realizar mais esse sonho dela? Será que você pode cantar com ela do teu lado, dançando e cantando com você? Só se for agora! Só se for agora! Então você vai cantar e vai dançar com a Joelma, mulher! Você tá pronta pra cantar e dançar com ela? Tô. Vai ser demais, hein? Sim, vai ser muito. Então, vocês estão prontas? Estamos. Posso anunciar? Pode. Posso? Pode. Então tá. Então, fiquem aí as duas. Vocês querem ir lá no telão? Vai no telão? Ir no telão e sair como uma modela. Ah, é? Ah, então tá. Então vai lá, vão lá, vão lá. Agora já tá assim. Vem cá, Jô. Vão lá. Pode abrir o telão, então. Então agora vai. Olha a banda da Joelma maravilhosa, os bailarinos, todo mundo aí. Ó. Ó. É a banda da Joelma, tá? São os bailarinos da Joelma, tá? Olha a responsabilidade, hein? Olha lá. Você tá pronta? Tô. Você sabe a coreografia? Sei. Quero ver. Eu quero ver, então. Então pode fechar o telão, porque se é pra realizar sonho, vamos realizar mais uma, então. Com vocês, no palco do Ar do Faro, uma não, hein? Duas Joelmas. A nossa querida Joelma e a Joelminha dos Trens. Solta o som. Vamos realizar mais um sonho dessa menina linda. Até parece que foi ontem que eu te conheci amor E não passei de mágica em verdes pro meu mundo. Você bem que pude ter um pouco mais de atenção e não passei de mágica em verdes pro meu mundo. Você bem que pude ter um pouco mais de atenção e manter bem fechadas as portas do seu coração. E em todo esse jogo, quem perdeu foi eu que te espero como um sonho. Eu preciso te encontrar, eu vou com duas horas, baby, pra te ver chegar. E te espero como um sonho, eu preciso de você. Esqueça tudo e volta, vem. Joelma e Joelminha. Quando você sai pra cima e me parou na rua Meu coração quase que eu tirei pra aqui Eu viajei na maionese e eu parei na sua Quando eu me disse se é só a metade Será que vou te esperar? Ou foi de brincadeira? Olhenha na fogueira pra me encerrar Será que vai rolar? Será que vai rolar? Olhenha e já toma chuva e eu quero é me molhar Ah, imaginando teu corpo Colando no meu Ah, eu vivo perdida no mundo Na lua Como vou me controlar Se esse amor que está em mim Já disparou Quem sabe canta Acelera e sai do chão Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou, acelerou Manda pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Eu quero te amar Uhul Joelma e Arjoelminha Que coisa mais linda As duas dançando